Oi pessoal da F3, tudo bem? Então, vamos atacar aqui um jogo do eco com as notas Sol e Mi Nota Sol, olha Polegar atrás Indicador Está a mão esquerda Indicador Xingador Anelar E o Midinho só olhando E a mão direita com o indicador E o xingador E o dedão lá servindo de apoio Então, vamos lá Sol Mi Toquem Mi Sol Toquem Mi Mi Sol Sol Toquem Sol Sol Mi 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 Toquem Sol Mi Sol Mi Sol 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 Mi Sol Mi Sol Sol Toquem Mi Toquem Toquem Então pessoal, agora eu quero que vocês inventem uma musiquinha curta com essas duas notas E gravem e gravem e gravem e mandem para mim, ok? Pode ser como se vocês estivessem bolando um jogo do eco para eu repetir aqui em casa, mas só valem essas duas notas, tá? A nota Sol, a nota Sol e a nota Sol e a nota Mi. Beleza? Beijão, até a próxima!